Um novo convertido estava lendo o Evangelho de Lucas e quando ele chegou no capítulo 10, versículo 25 leu aquela parte em que alguém chegava para Jesus e perguntava Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E na resposta, Jesus disse Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo E ele ficou meditando nesta condição para herdar a vida eterna E achou esse texto muito complicado Então ele procurou o pastor e disse Pastor, me explica o seguinte Como que é que eu faço para amar o meu Deus de todo o coração e de toda a minha alma e de todas as minhas forças e de todo o meu entendimento Como que é isso? Porque amar com o coração, eu acho que é fácil Mas com a minha alma, com toda a minha alma E o que o Evangelho quer dizer com todas as minhas forças e com todo o meu entendimento Como que é isso? Então o pastor querendo ensinar aquele novo convertido disse Venha comigo até o batistério E conduziu aquele rapaz até aquele grande tanque onde as pessoas eram submersas E ele disse Entre comigo na água agora E o pastor e o novo convertido entraram na água Aí o pastor disse Você quer aprender como que é amar a Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma E com todas as tuas forças E com todo o teu entendimento E o novo convertido disse Sim, eu quero Aí o pastor disse Fique com o corpo bem molinho bem largado E ele ficou Aí o pastor segurou assim no pescoço daquele novo convertido E afundou ele na água E o moço não esperava por aquilo E quando ele foi gritar ele já estava dentro da água E ele não tinha ar no pulmão E ele começou a se debater querendo se livrar Mas o pastor era um homem encorpado um homem forte E ele franzindo Coitadinho Ficou apavorado E o pastor ficou segurando ele dentro da água cabeça dentro da água E ele queria respirar E foi bebendo água e se debatia E o pastor deixou passar um minuto E o rapaz se debatendo O pastor deixou passar dois minutos e o rapaz se debatendo Quando estava dando quase três minutos o pastor tirou a cabeça do jovem de dentro da água e ele Ele queria falar e nem conseguia O pastor dizia Fala rapaz E ele O senhor O senhor E ele foi respirando foi respirando foi respirando E o pastor disse Fala E ele disse Pera Deixa eu respirar Deixa eu respirar Ué Por que você não fala e fica respirando É porque Eu estou com falta de ar Eu estou com Eu estou com muita falta de ar Espera um pouco Pastor O senhor quase me matou O senhor quase me matou sem ar O pastor disse Ué Você Quando estava lá dentro da água O que mais você queria na sua vida E o novo convertido respondeu Eu queria respirar Me deu um sufoco Eu queria Eu queria ar Mas eu não tinha ar E eu queria Eu queria ar Queria ar Era só o que eu pensava Eu queria respirar Eu queria ar E eu não tinha ar E o pastor disse Entendeu agora É assim Que Deus Quer ser amado Por você Não há nada Mais importante Na tua vida A não ser A presença De Deus Ele tem que ser Mais importante Do que o ar Que você respira Tem que ser Mais importante Do que a água Que você bebe Tem que ser Mais importante Do que a comida Que você come Tem que ser Mais importante Do que a roupa Que você veste Tem que ser Mais importante Do que a pessoa Que você ama Aqui na terra Você tem que querer Deus Acima de todas as coisas Nada pode ser Mais importante Para você Do que a presença De Deus O moço Ainda estava Respirando Ofegante Mas Agora Os seus olhos Brilhavam Porque ele compreendeu O que significa Amar Ao Senhor Teu Deus De todo O teu coração E de toda A tua alma E de todas As tuas forças E de todo O teu Entendimento É As tuas forças